Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe Quarto dia de tratamento hoje nessa ovelha Eu vim de pedra lavada agora, uma pega de bolha, pegaram um touro branco lá Que estava com fimose Aí estava dando bicheira e os vaqueles foram pegar ele Acabei de chegar E boa tarde né Fábio? Boa tarde Vamos ver como é que está o veia Quando eu passar aqui Fábio, tu fecha aqui Pega o veia Fábio, para a gente ver o olho dela Puxa aí Fábio O carneiro que ele está com catarro também Tu já viu que ele está escorrendo? Ele está retocinoso E o remédio para dor que ele está meio esmurecido Só que já está bem melhor né Segura o veia para aplicar a injeção Então, tu vai te aprender Veja a cara dele Pega ele aí Fábio E aí Flávio, tá mexendo teu pé o carneiro, já desligado. Ó, ó, o velho já desenchou uma papada, tá vendo aí? Tá só um pouquinho embaixo, ó. Pronto, agora, deixa eu ver, apliquei uma injeção dele pra catar, até ramicina, aquela que eu apliquei, aquela que era pra dor, não tem uma que eu apliquei? Eu apliquei duas, até ramicina e uma pra dor. Pode ser que esteja com a cabeça machucada, né? É. Faz meia hora que ele tá mijando, faz Flávio? Faz. Valeu a injeção. Deu por cima, tá saindo por debaixo. Bom, deixa ela se comendo aí. Pega aqueles dois frasquinhos de remédio, aí nós levamos logo. Ainda tá, ainda tá mais, mais bonitinha, não tá? Ainda tá melhor, não tá? Deixa ela se comendo. Pera, ele tem uma coisa, ainda não pode deixar a mão que já vem, né? É. Vai cair o pelo da frente, não foi? Foi. E, pô, é, eu acho que aí vai fazer o pelo mais novo, né? Ela vai nascer. Aí eu vou colocar sua mão pra botar nessa outra aí. Essa daí? Essa ovelha é a mais bonita do rebanho, você acredita? Que eu acho, que eu acho que veio, é porque ela, com essa anemia, né? Os galos cantando, adivinhando chuva. Aí lá, Flávio, ela, um homem com, vai fazer 74 anos, no meio dos cabos com a muleja, 0,100. Lá de Cubatinho, nós tava em pedra lavada. Flávio, lá, se o boi riscar num, tem uns buracos, não tira minério, sabe como é? Sim. Chama as banquetas. Se não tiver cuidado, os cabos acalem lá embaixo. Acalem lá embaixo, e tem uma coisa, é perigoso, no fundo. Aí de manhã, dá um sereninho aqui ou não? Deu uma pingadeira aí, pô. Tá bonito pra chuva aí. Quintura é pra chuva, né? Ei, Marroquinhos, disse que você se inscrevesse no canal deles, viu? Eu já se inscrevesse no canal deles, não. Você é do canal deles, rapaz? Ele disse que quando tirar dinheiro, vai te dar todo mês 5 reais, já tu, 10. Quer não, quer não, diga aí, ele não quer não. Nem telefone eu tenho pra escrever isso. Ele se inscreve. Quem me o telefone não me... Ele foi tirar leite da vaca, sabe? Eu vi ele tirando... Tu viu que a bezerra bebeu leite? Aquilo é combinado, uma mulher, rapaz, pra não me dar leite. Sabe que a bezerra bebe o leite, aí ele dá as costas, vem filmar e a vaca vai... Pra tu ver, né, dinheiro? A bezerra vai derramar e bebe o leite. Quase 5,5 mil de leite pra Marauquinhos. Foi mais, faz, não? Foi mais, faz uns... Uns 10, vou botar uns 10 logo. Não, uns 10 não foi não, foi uns 5 mil mesmo. Foi de agosto pra cá, não foi? Foi, desde que ele comprou aquela bezerra, tu segurando ele com leite. Tinha de levar 5 litros, não era? 5, teve, desde que ele levava 5 litros, 6 litros. Sabe quantos quilos eu soube que ele engorou depois? Ele disse sem querer, depois daquele leite? Hum. Comendo coalhada, queijo com palmônia, tudo isso eles fazem. Ele disse, dinheiro, me lasquei, me lasquei. Quando aquela bezerra chegou lá em casa, eu tava com 73 quilos, eu tô com 78. Aí ele tava dando água à bezerra e comendo leite. E tomando leite. Quando eu cheguei daqui e vi a bezerra fraca, tu lembra? Tá nos vídeos. Que aí eu fui derramando a bezerra e disse, Marauquinhos, pega o leite e dá a bezerra. Aí foi que começou a dar o leite à bezerra, a bezerra desenvolveu. Era ele, a mulher, comendo queijo e com palmônia, com o leite da vaca daqui. É, não é? Namassi mesmo. Ah, o caba, o caba, ele não quer dar o leite a tudo, não quer chocar leite pra tudo, mas o caba, um dia, um dia que tá normal, o caba, viu? Tá bem com a vaca de leite, quando ela, a dela pata, ele mete toda a vida. É. Mas deixa ele, eu não quero dar, fica lá com leite. Sim, gente, esse vídeo foi pra mostrar que hoje é o quarto dia de tratamento daquela ovelha com anemia. Todo dia, tô colocando 5ml de ferrão B12, mas é outra marca. Mas é o mesmo remédio. Só uma outra marca. Só que esse que eu tô aplicando vem com mais vitamina. E valeu, e fique doce com Deus. Valeu, Flávio. Valeu, Odinho. Valeu, agora eu vou embora, hoje é domingo. Ele corri tanto hoje que eu quase desmaio no mato. Eu vou ali assistir um pouquinho, aí depois buscar as ovelhas lá pra mais tarde. Tá dormindo o dia todo, a gente tá com a cara inchada, hein? Não, isso foi uma... Quando eu fui pra rua, caiu um bicho pra mim, aí. Tá na coça, né? Eu cocei, a gente inchou. Foi. Foi. É, por favor. Hoje é dia de dormir, meu. Dormi, meu. Hoje é domingo. Pois valeu, e fique doce com Deus. Fia, ela tá acolhido. Fia, ali. A golinha pra ali, tava querendo cair chuva pra ali. Mas já limpou pra cular. Valeu, e fique doce com Deus. Se inscrevam no canal Dinho Universo, deixem o like e compartilhem. E aí E aí